É um adversário que tem muita qualidade individual, que se traduz naquilo que é a força do seu coletivo também. Uma equipa que, apesar de ter mudado treinador do ano anterior para este, e tendo sido dominador completamente o ano passado a Série A, é uma equipa que mantém essa mesma força, que nós amanhã teremos que contrariar, apresentando uma equipa de qualidade também, e com a mesma ambição para podermos ser competitivos e podermos discutir o jogo. Teremos amanhã a oportunidade de ter um contexto ligeiramente diferente. Não diferente naquilo que possa ser a nossa ambição e a nossa determinação, mas naquilo que é mais valida também dos nossos oponentes. E nós sabemos que estamos num grupo com três equipas extremamente fortes, onde seremos postos à prova de uma exigência máxima, e teremos naturalmente que ter uma readaptação, acima de tudo naquilo que é a abordagem ao jogo, que não muda, como disse, em termos de ambição, mas que terá que ser uma abordagem que possa ser muito mais rigorosa, muito mais comprometida e estrategicamente mais bem desempenhada, para podermos estar ao nível daquilo que o jogo nos possa trazer, uma vez que vamos ter pela frente um campeão italiano, que é de facto uma equipa fortíssima, mas que nós tivemos a oportunidade também de já observar e que temos, acreditamos nós, possibilidades também de termos a capacidade de discutir o jogo até ao fim.